ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Força Nacional chega a Manaus e vai reforçar a segurança no entorno e nas unidades prisionais da BR-174 a partir de amanhã. Barras de ferro, lanternas e rádios transmissores são apreendidos durante revista no semiaberto do Compad. Presos transferidos para Itacoatiara retornam à capital, foi um pedido da juíza do município. Atenção, eleitores, começaram os atendimentos no TRE para quem vai emitir o título e fazer o cadastro biométrico para as próximas eleições. O período de cheia já preocupa, municípios da Calha do Juruá entram em situação de alerta. E em Manaus, moradores de áreas de risco ainda tentam se recuperar. Um novo cadastro deve ser feito pela Defesa Civil e CPRM. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Olá, muito boa noite para você. A Força Nacional já está na cidade para reforçar a segurança. Quase 100 homens chegaram hoje e nessa terça-feira também foi um dia de revista no regime semiaberto do Compad com a ajuda do Exército. Além disso, os presos que haviam sido transferidos para Itacoatiara já retornaram a Manaus. Foi um pedido da juíza do município. Os presos retornaram em carros da PM e em uma van da Secretaria de Administração Penitenciária. Foram quatro horas de viagem até Manaus. Oh, meu Deus, meu irmão! Na cadeia, os detentos aguardaram quase meia hora dentro dos carros. Não é para deixar a gente entrar para dentro da CPD, vamos matar nós! E chegaram a trocar ameaças entre eles. Depois, tiveram de sair para passar por exames no Hospital de Custódia, que fica ao lado, segundo agentes penitenciários. O grupo de 20 presos havia sido transferido porque foi ameaçado de morte, mas não chegou a passar nem um dia no presídio do interior do Estado. Tem pessoas inocentes que estão aí dentro pagando pela uma coisa que não fez. A juíza da comarca de Itacoatiara, município da região metropolitana de Manaus, entendeu que mesmo lá, os presos continuavam ameaçados. E o presídio não oferecia condições para abrigá-los. Por isso, determinou o retorno deles. Agora, os detentos devem continuar na cadeia, o que deixou os moradores da área ainda mais preocupados. Em frente ao prédio, mora a dona Lúcia, que tem perdido o sono desde que os 280 presos foram transferidos para cá. Os estrondos das bombas, as fumaças, quando eles vão queimar colchão, né, que sobe aquele fogo. Mas está horrível agora, a gente vive assim, todo o tempo nervosa. Desde quando a senhora não dorme direito? Desde quando começou essa situação aí. Nesta terça-feira, a pastoral carcerária e representantes da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal se reuniram com os familiares dos detentos. Eu confesso que também meio assustador. Assustador quando tem afirmações de que o Ministério Público, que o Judiciário, tinha ciência de todo esse descontrole, inclusive de presença de armas. Quanto mais tempo preso, pior fica. Essa é a norma. Quem não sabe que presídio no Brasil é comandado pelo crime organizado? E quando você manda alguém para o presídio, você está mandando para entrar no crime organizado. O Complexo Penitenciário Anísio Jobim passou por mais uma revista, dessa vez no regime semiaberto e com a ajuda do Exército. Os militares usaram detectores de metais. Foram apreendidos martelos e facões, rádios transmissores e ferramentas que poderiam ser usadas como armas. O diretor interino do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, José Carvalho da Silva, foi afastado do cargo. Ele foi acusado de receber dinheiro de uma facção criminosa para facilitar a entrada de armas e telefones celulares na penitenciária. A Força Nacional, solicitada pelo governo, já está na cidade e deve ajudar na guarda dos presídios. 99 homens vão reforçar a segurança. Eles estavam em missão no Rio de Janeiro e foram destacados para Manaus. A Força Nacional usa o próprio armamento. Um homem invadiu um posto de combustíveis no Boulevard, zona centro-sul da cidade. Ele fez dois frentistas e uma balconista reféns no local. A ação começou na noite de ontem e só terminou na madrugada de hoje. Foi necessário o apoio de mais de 20 policiais para fazer a negociação com o suspeito. Além disso, os familiares dele também foram chamados para ajudar. O assaltante, que era um dos foragidos do Compage, foi preso. E já começaram os atendimentos no Tribunal Regional Eleitoral para quem vai tirar o título de eleitor e fazer o cadastro biométrico para as próximas eleições. Os agendamentos para os serviços são feitos apenas pela internet. Essa universitária chegou cedo ao Tribunal Regional Eleitoral. Eu vim mudar a zona eleitoral, porque eu sou de outro estado. E também me justificar, porque no caso eu não votei esse ano. Esse futuro recruta do Exército também. Desde as quatro da manhã estamos aí procurando esse documento. Esse estudante já saiu com o título de eleitor. Foi a primeira vez que eu fiz a biometria. É que o TRE já está fazendo os atendimentos para os antigos e futuros eleitores que irão votar nas eleições de 2018. Os serviços oferecidos vão desde a emissão de primeira e segunda via do título de eleitor e do cadastro biométrico. O serviço do TRE funciona todo através de agendamento. Se você não fizer o agendamento, você não vai conseguir tirar o título. Todas as pessoas que querem tirar o título devem fazer o agendamento pela internet. Ou seja, é necessário agendar o serviço no site do órgão. São 200 atendimentos por dia, das oito da manhã até uma da tarde na sede do TRE no Aleixo. O Américo veio fazer a biometria. Estava com o meu título cancelado e eu vim recadastrar novamente. Para os atendimentos, é necessário levar carteira de identidade e o comprovante de residência. Homens maiores de 18 anos devem levar o documento de alistamento militar. O prazo para regularização junto ao TRE é até maio de 2018. A seguir, moradores de 28 bairros das zonas centro-sul, sul e leste da capital podem ficar sem água nos próximos dois dias. E ainda a Força Nacional vai reforçar a segurança no entorno dos presídios. E por enquanto, as visitas nas penitenciárias estão suspensas. É já já.